Aqui tem dois caras, tem o Luciano, que é o remetente, e o Afrânio, que é o destinatário que vai receber a mensagem. Então esse cara aqui está, abriu o WhatsApp, está lá digitando, ah, o Xandão é feio careca. E aí, o que ele faz? Ele tem instalado o aplicativo e esse cara também já tem o aplicativo instalado. E quando esse cara aqui, ele tem o aplicativo instalado, ele gera chaves públicas associadas a essa chave privada. E o que é uma chave privada? Pensa na chave privada como decodificador e na chave pública como codificador. Ou seja, a chave pública criptografa o conteúdo e a chave privada descriptografa o conteúdo. Não vou colocar nenhum símbolo de chave aqui, porque pode confundir com chave. Eu não quero que você memorize dessa forma. Mas vamos lá. Então esse cara tem um contato dele, adicionou ao WhatsApp. E a partir do momento que ele começa a conversa com esse cara, ele obteve essa chave pública. Então ele fez uma requisição, quando ele abre o chat lá para conversar com o Afrânio, o Luciano, o aplicativo do Luciano, na verdade, o WhatsApp, que é o cliente, ele faz uma requisição para o servidor do Facebook, que é o dono, na verdade, de Meta. Então, assim que ele abre o chat, na verdade, o WhatsApp, o aplicativo que está instalado lá, manda uma requisição para o servidor da Meta, dona do WhatsApp, pedindo a chave pública. Por que ele pede a chave pública do Afrânio? Porque é a chave pública que vai criptografar a mensagem. Então, o aplicativo instalado lá solicita a chave pública, e o destinatário gerou, porque a chave pública precisa ser associada à chave privada. Para que a criptografia funcione, a chave pública precisa estar associada à chave privada. Então, o codificador precisa estar associado ao decodificador matematicamente. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas o que você precisa entender é que a chave pública foi gerada por este cara e foi enviada para este para criptografar a mensagem. Então, de posse da chave pública que este cara gerou, ele criptografa a mensagem. Então, a mensagem sai lá do celular dele já criptografada. Então, olha que legal. O aplicativo aqui, instalado, usa essa chave pública do destinatário para criptografar a mensagem. Então, ele escreveu aqui a mensagem, só que quando ele foi lá e clicou em enviar, para enviar a mensagem, ela já começa a trafegar aqui, ela já sai do aparelho criptografada. Então, ela fica inteligível para qualquer atacante que esteja aqui. Então, se estiver um atacante aqui, mesmo que o atacante esteja na rede interna, ele não consegue captar essa mensagem, porque ela já saiu daqui do smartphone dele criptografada. E aí, ela vai. Ela vai embora, ela passa por várias redes até chegar no servidor. Então, ela vem aqui e chega no servidor da meta. Este aqui é o client e este client se comunica diretamente com o servidor. Por que precisa de um servidor no meio? Porque o Facebook promete armazenar a mensagem. Caso este cara aqui esteja offline, ele não vai ver a mensagem. Se fosse, digamos, direto, ele aqui teria que ficar com o aplicativo aberto. E vamos supor que ele não esteja com o aplicativo aberto. Vamos supor que ele esteja com o telefone desligado. Então, o servidor faz esse papel de armazenar temporariamente esta mensagem. Então, por isso que precisa sair do telefone dele e ir para o servidor da meta. Então, ele vai armazenar essa mensagem, só que ela está criptografada. Então, o servidor recebe a mensagem e passa ela adiante sem lê-la, na teoria. Então, ele recebe a mensagem criptografada, deixa armazenada aqui. Aí, quando o Afrânio vai lá e liga, abre o WhatsApp, entra lá, fica online. Então, o servidor, opa, ele já está online, então deixa eu mandar essa mensagem para ele. E aí, mais uma vez, do servidor até o Afrânio, a mensagem continua criptografada pela chave pública que ele usou. Chave pública de quem? Do Afrânio. O Afrânio, ele não pode criptografar. Quem criptografa é o Luciano com a chave pública. Mas, ele tem a chave privada. Então, a chave privada, de posse da chave privada, ele consegue decodificar. Ele consegue descriptografar e decodificar a mensagem. Ali, é tudo automático, tá? Eu estou falando passo a passo, mas isso acontece em instantes. A aplicação, ela faz isso de forma automática. Assim que recebe a mensagem, já é descriptografada pelo aplicativo, pelo WhatsApp, e aí ele consegue ler a mensagem. Então, recapitulando como que funciona esse mecanismo aqui, essa criptografia do WhatsApp, o Luciano, ele abre o aplicativo, vai e começa a escrever lá uma informação, né? Aí, quando ele começa a escrever lá, ele já recebe a chave pública, porque aí, assim que ele clica em enviar, a mensagem foi criptografada usando a chave pública, que foi gerada pelo Afrânio, né? E aí, passa pelo servidor, fica lá em repouso, ou caso o Afrânio já esteja online, o servidor encaminha a mensagem criptografada, então já sai daqui criptografada, passa pelo servidor criptografada e vai para o Afrânio. E, de posse da sua chave privada, que está associada matematicamente à chave pública, ele consegue descriptografar a mensagem. Essa é a segurança desses mensageiros, né? Mensageiros como esse, como o WhatsApp. É assim que funciona, de forma bem resumida, sem entrar em detalhes técnicos aqui de protocolo, ok?